Olá, Luares! Falamos aqui do setor Recreio dos Bandeirantes, saída para a GO 070. Para quem não conhece, essa aqui é a Alameda das Magnólias. Só que os moradores já colocaram um apelido nela, viu? Virou Alameda das Crateras. Olha o tamanho dos buracos, meu irmão! Aqui quando chove, isso aqui primeiro vira um rio, né? E aí depois vem a lama, vem a buracaiada, e aí quase ninguém arrisca passar por aqui. Quem arrisca, acaba caindo. E os moradores, eles querem o quê? Querem asfalto. Porque é um bairro, é um setor de chácaras, mas é um bairro que fica na zona urbana de Goiânia. Vocês pagam o IPTU, né, Ângela? Vocês querem o benefício do asfalto em 40 anos só que vocês estão esperando. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A gente vem lutando aí, né? Já tem mais de 40 anos com essas estradas aqui desse jeito. E a gente não tem o retorno. O IPTU está aí à porta, o IPTU caro, né? Diga-se de passagem, mas benefício nós não temos. Na realidade, alguns são mais privilegiados aqui no setor em relação às ruas. Alguns, né, das comunidades aqui que são da parte católica, vamos dizer assim, eles têm uma rua onde você pode transitar melhor. O resto da comunidade, ninguém tem privilégio nenhum. E a prefeitura em si não faz absolutamente nada, né? Que seria... A gente está lutando pela rede pluvial, né? Que é o que a gente quer aqui. Porque não adianta vir fazer esse tapa-buraco que eles fazem. Que nem trazem a terra ou o pó de cascalho, ou seja, o que for para colocar nas nossas ruas. Eles tiram da beira da estrada, né? Que está criando uma vossa oroca, está assoreando tudo aqui. As árvores estão caindo. É isso que eles fazem. Então, assim, a revolta é grande. Eu tenho idosa em casa. Não tem como sair para levar um médico. A ambulância não vem na porta. Ninguém vem no setor mais. Então, a gente está, assim, pedindo até pelo amor de Deus. Olhem pelo recreio dos bandeirantes. Olhem para a gente, né? Nós somos moradores aqui. Nós somos seres viventes. Então, ajudem-nos. Porque a gente não sabe nem o que fazer mais. Ô Neto, quer dizer que volta e meia, então, a prefeitura vem aqui, joga umas pedras, joga terra nessa buracaiada aí. Mas não está resolvendo o problema. E promessa de asfalto tem todo ano. Mas asfalto que é bom, nada. Boa tarde. Inclusive, é isso mesmo. Só que eles vinham trazer a pedra. Eles trazem restos de construção. Só que, ultimamente, eles estão vindo só com a patroa. E eles rapam o capim da beira da estrada, do barranco, derrubando os barrancos. E jogam nos buracos. Primeiro enxurrado que vem, e eles também passam a patroa no meio. E aí, ao invés de fazer arrumar a estrada, fazem arrancar mais as pedras que já estão duras no chão. Aí, o que acontece? A enxurrada vem, lava o capim e lava a terra. E aí, faz o atoleiro, faz os buracos e atoleiro. E todo ano é assim. Eu tenho 22 anos que eu moro aqui. Todo ano é assim. Eles falam, final do ano, o asfalto sai. Quando chega o final do ano, eles falam, não. A chuva, depois a chuva. Começa a chuva, acaba a chuva. Aí, vem a conversa de novo. Final do ano sai. Tem 22 anos. E aí, a gente está desse jeito aqui. E eu tenho que sair todo dia cedo. Todo dia, eu estou indo a pé no setor, porque não tem como sair de carro. E aí, como é que nós fazemos? Falar em carro, não tem carro que aguenta, né, Sancho? O seu carro está na garagem ou está na oficina agora? Boa tarde. Meu carro hoje saiu da garagem já, mas é a terceira vez, de janeiro para cá, que caiu nesses buracos, porque eu vim visitar meu pai aqui. Não tem como passar e não cair. Se caso não caia, você sai com um prejuízo no carro. E a gente não tem auxílio nenhum. A prefeitura, esse setor é 100% abandonado pela prefeitura. Menos até chegar aqui nas comunidades religiosas. Ele arruma aqui até mais ou menos. Daqui para frente, é um abandono total. De ontem para cá, a gente tirou três carros aqui, mais um carro cai ali na frente. Então, daqui a uns dias nem pedestre está passando aqui mais. E a gente observa que além do problema da locomoção, da falta de drenagem, esses buracos vão acumulando lixo. E onde tem lixo, tem criadouro do mosquito adengue. É isso mesmo, irmão? Sim, boa tarde, Luares. A minha mãe mora aqui há 30 anos e sempre foi esse caos aqui. Então, a gente precisa, às vezes, levar minha mãe, o meu tio, que é especial. Não tem como. Eu venho aqui, de vez em quando visitar ela, não tem como nem ir lá na porta, tem que deixar o carro aqui fora. E sempre foi isso aqui. Ele joga cascalho, terra, joga capim e vem a chuva, lava tudo. E nunca resolve. Tá aí então, Luares, o desabafo dos moradores aqui do setor Recreio dos Bandeirantes. Nossa produção está em contato com a Prefeitura de Goiânia, aguardando então uma resposta para esse problema. Volto com você aí no estúdio.